Ah, tem uma aqui e outra aqui. Deixa eu vestir a roupa de novo. Deixa eu vestir a roupa de novo. Vestir a roupa aqui. Ó. Quer invocar esse, eu invoco o outro ali na frente. Não, não é aqui igual. Aqui ó, tem dois aqui ó. Aqui ó. Olha onde tem dois ali. Aqui pô, tem um aqui também ó. Você não tinha visto não é? É esse aqui pô. Aqui e aqui na frente. Onde vô? Aqui pô, aqui ó. Nossa, eu não tinha visto não. Você não viu isso? Não invoca ainda não, tá? Tá. Deixa eu chegar perto aqui, eu vou botar o nosso no lugar. Aí quando falar já, a gente aperta junto. O que a gente vai fazer? A gente pode dar uma corridinha, brincar um pouquinho com eles aqui, depois a gente mata ué. Dá uma zoada, pá. Já. Aqui deu. Deu também aqui. Oh mano, que loucura é essa véio. Olha, vai aparecer. Vamos ver se vai aparecer dois. São dois, olha ali ó. Um de um lado do outro ó. É mesmo. Olha lá mano. Aí sim véio, ó. Eu vou até pegar, ó. Dois aí que tinha muito louco. Ó, os dois estão ainda precisando de você. É, então né. Nossa, uma porrada que eu dei. Nossa, esse bagulho dá muito dano nele, véi. Ó. Ô Bruno, mas só tem uma vida, os dois? Parece. Olha lá, tá parecendo que você tá batendo, ó. Mesmo, ó. Oxi. Teve uma aqui que eu bati que não contou da vida. Teve um que contou e outro que não. Aí, bati de novo e mais um aqui, saiu sangue, mas não morreu não. Eu vou matar no novo. Vou subir nele. Vou subir nele. Ah, não deu. É verdade. Vou subir nele. Vou subir, vou subir, vou subir. Opa, tô em cima dele, tô em cima dele. Tô em cima dele. Uhul. Bicho, o outro me derrubou, desgraçado, véi. Aí, ó. Nossa, ele me bate, véi. Me tira de cima. Eu vou dar-lhe murro, eu vou dar-lhe murro. Vou matar no murro aqui, vou matar no murro. O escudo defende o raio, viu? Eu não sei se você sabia, mas o escudo defende o raio. Ó. Não, não sabia não. Vamos fazer o seguinte. A gente pega mais cabeça e tenta chamar os três. Será que dá? Vamos tentar, ué. A gente já tá aqui. Já conseguiu trazer dois. Pra trazer mais um, acho que não é difícil, não. Então, a vida do Make Tio aqui tá aparecendo, tá mostrando a vida dos teus aí. Não. Tá? Eu tô batendo nesse aqui, ele batendo forte aqui, ó. Tá acabando a vida do meu aqui, ó. Ah, agora mudou pro meu, ó. Ah, eu acho que o que você invocou aparece pra você. E o que eu invoquei aparece pra mim. Eu acho que é isso. Porque não tava caindo a vida do seu? Do meu não tava caindo vida, não. Ah, o meu tava. Ah, rapaz. Então é isso, ó. Aí, ó. É legal. Vamos atrás de cabeça. Olha. Já trofou uma cabeça. Oxe. Eu acertei de longe, mano. Ó. Longe. Cara, ali, ó. Ó. Eu matei de longe, velho. Muito, muito longe. Opa. Ouvi o bichinho gritando ali. Ó, 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 ó. Tô com três troféus aqui já. Olô, como você conseguiu pegar? É, eu matei três servos. Três servos. Ah, eu matei também um monte. Não aparece. É, eu matei três. Os três acabaram dropando. Eu tô com um aqui já. Ah, vocês invocaram três aqui. Mas na mesma... Ah, será que vocês... Eles invocaram... Ó, o pessoal tava em quatro pessoas aqui que tá comentando. Só que eu acho que eles estavam... É... Todo mundo tinha. E aí cada um invocou um pra si. Não precisa de duas pedras juntas, entende? Eu acho que a chave é a quantidade de pessoas mesmo. Uhum. Eu acho que é isso aí, viu, pessoal? Eu acho que a chave, Gustavo, é justamente essa. É ter um pra cada pessoa. A gente vai tentar invocar duas pessoas aqui. Todo mundo da mesma pedra. É... Tem sentido. Tem sentido, sim, cara. Tem sentido total, realmente, isso aí. Deixa eu ver aqui, ó. Temos mais uma ali, ó. Ó, já tô vendo mais um servo aqui, hein. Vamos ver. Ah, a gente tem que fazer isso com o Iago, tipo. É... Então... Com o Iago... Ó, a gente pode fazer isso aí com o último chefe. O fortão lá, o da caveira, o caveirão. Imagine... Aí vai ser difícil. Aí vai ser difícil, imagine. Ó, vamos juntar uma galera pra fazer isso aí. Invocar vários... Peguei mais um troféu, são quatro já, hein. Quanto você tem? Eu tenho um só. Caramba, pra mim todo um bicho que eu tô matando tá vindo. Tô dando sorte. Opa, mais um troféu. Mentira, velho. É... Todos os que eu matei veio troféu. Pode chegar aí, ó. Então... Vamos invocar na mesma aqui pra ver? Invoca aí, invocam aí. Eu vou... Pode invocar? Peraí, deixa eu puxar o negocinho pro lado aqui. Eu consigo invocar mais dois aqui ainda. Pode ir lá, vá. Pode? Pode. Ó, invoquei de novo. Tô tentando invocar de novo e não deu, hein. Deixa eu ir aqui no outro altar aqui, ó. Vou no outro altar pra ver se faz alguma diferença. É um teste pra se fazer, né? Ah, deu pra invocar mais um. Deu pra invocar mais um aqui. Dá pra invocar infinito então, velho. Vamos... Mano... Vamos pegar um monte... Eu tenho mais de vinte cabeças em casa, velho. Eu tenho mais de vinte cabeças dessas em casa, velho. Vamos pegar o bichão. Aí, invoquei mais um chegando ali, ó. Tá chegando já, viu? Ó lá, ó. Ali, tem mais um aqui, ó. Vem pra cá. Vem pra cá, diretor. Ó. Beleza, velho. Deixa eu até comer alguma coisa aqui, né? Deixa eu comer aqui umas comidinhas boas. Que beleza, hein. Pior que deu. Então deu. Dá pra invocar... Tipo... A pessoa sozinha pode invocar, tipo... Vinte Egg Loots, né? Só ter as coisas. Os criadores vão colocar poder nos bonecos. Mas você teve que invocar em um e no outro. É... Se eu tivesse mais duas cabeças, eu conseguia invocar nesse outro, né? Eu acho que sim. Talvez tenha sido pelo tempo que eu tinha acabado de invocar. Eu acho que eu só consegui, na verdade... Não, é porque você invocou em outra... Outro altar. Será que foi isso? Porque eu dei um tempo. Eu acho que foi. Quando você passa de um pro outro, você dá tempo dele aparecer. Agora eu devia ter descansado, né? Porque eu tô uma bosta aqui. Pode matar eles? Pode. Pode matar. Eu já tô matando aqui também. Vou matar com flecha de madeira. Então, os criadores vão colocar poderes nos bonecos de quem? Da gente? Você viu isso onde? Tem algum local que eles tenham falado sobre isso? Você acertou em mim, mano? Você me dá uma flechada que você tá mirando em mim mesmo, mano. Ah, eu vou matar, vai. Só hoje foram cinco cabeças da Ikti, hein? Eu não sei onde que tá a última. A gente matou em algum canto aqui, mas... Ah, aquela ali foi a que eu matei. É, deve ter aí pra algum canto... Ah, aqui ó, tá escondido aqui atrás, ó. Tchau, tchau. Tchau.